E fala galera, bem-vindos com o Gameplay M2, aqui quem fala é o Morek e galera estou aqui com uma nova série o tanto quanto curiosa Galera é o seguinte, eu tava aqui de boa com o Darks e mano de repente eu tive uma ideia de fazer uma série nova Lembrando que essa série aqui eu acho que não vai ter muitos episódios, eu tô precisando colocar de 5 a 10 episódios somente, tá ok? Até porque não é nada planejado, só vai ser uns episódios que eu vou bolar algumas ideias aqui bem, sei lá, bem doidas aqui de repente, tá certo? E assim, se vocês quiserem ajudar aí na série com a história, pode colocar aí nos comentários que eu vou estar lendo, tá bom? Então é isso aí pessoal, vamos lá, quero ver se vocês vão curtir a nossa série, se tiver muito like, eu vou saber que vocês estão curtindo essa série, essa série nova Então, mano, essa é a oportunidade, se você gostou da série toda e quer dar continuidade, explode nesse like aí, beleza? Que aí a gente vai estar fazendo mais séries desse tipo ou vai continuar com essa história aqui, tá bom? Não mais pessoal, tamo junto e lembrando pessoal, Vida de Jovem, o último episódio vai sair no domingo, tá ok? Infelizmente não deu tempo de gravar, não terminei de gravar a edição, ela saiu de sexta-feira e por isso que eu tô trazendo esse vídeo novo, essa série nova, tá bom? Tamo junto galera e se bora pro vídeo! Aqui, aqui, aqui ó, vai Vambora, 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 vambora Vai, vai Ah, é isso o local aqui que eles estavam falando, ó Caraca, que local bacana esse aqui, ó, deixa eu subir esse aqui, ó Vai Ah, deixa eu subir esse aqui também Opa Caraca, esse local aqui é muito alto, velho Olha isso aqui Mano, na hora que eu falar pro Dark desse local aqui, ele vai ficar louco, velho Olha isso aqui Nossa, mano do céu Vamos ver o que tem mais pra cá aqui, ó Acho que aqui, será que é que desce? Deixa eu ver se é que desce aqui Ah, tem como descer, ó Pronto Opa Desce aqui Deixa eu ver aqui É que o pulo aqui é baixo, mas acho que dá pra nós pular Deixa eu ver aqui, ó Boa, boa Vamos correr mais aqui, ó Caraca, esse pulo aqui vai ser difícil, mano Mas também não é tão alto assim, não Vamos lá Três Três, dois, um, vai Ah Ah, droga, velho Nossa, mano Onde foi que eu caí? Caraca, eu vou ter pulado mais alto isso aí Olha a besteira que eu fiz Eu vou ter que dar a volta no quarteirão, ó Mano, e agora pra eu voltar Será que não tem nenhuma escadinha por aqui, não? Vai pra eu subir e voltar pra lá? Não tem nadinha aqui, cara Não é possível, velho Não é possível O que tem que ter aqui, ó? Será que aqui dá pra... Não, tem não, tem não Aqui não tem como não, velho Será que tem uma escadinha por aqui? Ah, bora aqui, ó Cadê, 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 cadê? Aqui é o local de ovinho Mano, não é possível que aqui não tem escada nenhuma, velho Não é possível Deixa eu ver aqui Nada, nada, nada Ah, droga, eu queria voltar de casa por lá por cima, mano Ah, mano, vou voltar pra casa aqui, velho Droga Ai, 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 ai Deixa eu voltar aqui pra casa aqui Ver se tem alguma coisa pra eu comer aqui Não sei se... Não sei se minha irmã deixou aqui a comida, velho Eu jurava que ela tinha deixado Ela disse que ia deixar alguma coisa pra eu comer Caraca, velho, tem nada aqui, ó Até a louça ela limpou Mano, o que é isso aqui? Ah, esses são uns brinquedinhos da minha irmã, velho Pelo amor de Deus Cara, qual será a boa do dia, hein, mano? O que tem pra nós fazer? Ai, ai, ai O Dark disse que ia passar aqui mais tarde, mano Eu ia mostrar pra ele esse local ali Será que ele consegue pular, velho? Assim que ele chegar, ele... Ixi Estou buzinando ali embaixo Será que é o Dark que chegou? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se é por aqui Eu vou dar um susto nele aqui, ó Ah Ah, e aí Dark, beleza, mano? Ai E aí, moleque Caraca, esse aqui é o carro dele, não? Cadê você, moleque? Oi Caraca, tá aí, hein, Dark, beleza? Mano Ô, deixa eu te falar Eu vi ali um carro igualzinho Caraca, ô Dark Tu já veio preparado, mano? Já botou o negócio na cara aí, velho? A gente sempre andando preparado, né, mano? Aí, ó, Dark, te liguei, mano Tem um local aqui zica, mano Que eu vi aqui pra nós Tá preparado? Segue aqui, segue aqui, segue aqui, ó Vem aqui, vem aqui Fecha o carro aí, fecha o carro aí Fecha o carro Vambora, segue aqui, segue aqui, mano Tá, deixa eu fechar aqui Pronto Ai, ai, droga Vambora, bora Cadê tu? Tô indo, moleque Tô subindo aqui Vai, sobe aí, sobe aí, sobe aí Eita Tô aqui atrás, tô aqui atrás É isso aí mesmo, mano É esse local aí mesmo Vai, vambora, vambora Cadê, cadê, cadê? Cadê você tá? Vai, vai, tô aqui atrás, mano Tô aqui atrás, ó Te liga aí, ó Segue aqui, ó Segue aqui, ó Mano, te liga nessa vista aqui, maluco Olha isso aqui, velho Aí, ó Nossa, velho Olha isso Olha o truque Cara Você mora em um lugar bonito, hein, moleque Alto, né, velho? Você é louco Alto, né? Nossa Que top, hein? Massa Aí, ó, o Dark, deixa eu te falar, mano Segue aqui, ó Vim aqui agora, aqui, ó Ai Espera aí Desce a escada aqui? Isso, a escada aqui, ó Desce com tudo aqui, mano Beleza, beleza Espera aí Enganchei meu pé aqui Vai, vai Desce com tudo, desce com tudo Oxe Desce devagarzinho, doido Vambora, vambora Aqui, ó Aqui eu tenho que dar um pulo Pera aí, rapidão Pula aí Nossa Olha o Dark, espera aí, rapidão Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, mano Deixa eu ver aqui Tem pra você me avisar, moleque Não, beleza Eu tenho aí, ó Deixa eu ver aqui, ó Vem aqui Boa aqui, ó Vem, vem Boa, Darks Agora faz o seguinte, mano O problema daqui É só esse local aqui Pra pro lado de lá, mano Ó, eu não tô conseguindo fazer esse pulo aqui Tu acha que tu consegue? Eita Ah, eu consigo, moleque Então vai lá, vai lá Vamos ver se consegue Vamos lá Teste aí Você consegue, mano Vai Caraca, Darks Ai, consegui, consegui Ai, quase que eu caí aqui, mano Só eu tenho Vem Passou muito rápido Deixa eu ver aqui Como é que faz aqui Pera aí Cuidado, mano Não vai que ver não Ai Nossa, mano Consegui, velho Caraca Aqui eu não sei O que que tem pra cá Vem cá, ó Vem cá, ó É, aqui tem Aqui tem só uma escada ali Pra gente descer Deixa eu ver aqui, ó Vem aqui, ó Cadê, cadê Ui, ai, ai Ixi, cadê o Dark, mano? Moreca Eu ganhei, moreca Ah, tô vendo aí Tô vendo aí É muito alto aí, mano Cadê? É muito alto aí, velho Ah, não Não, pô Calma aí Só ralei o joelho aqui Isso faz o seguinte Sobe esse local aí Que eu vou tentar ver Um outro local pra pular aí Beleza, vai Sobe aí, sobe aí Me espera aí Beleza Me espera aí Me espera aí Beleza Mano, eu preciso encontrar Algum local mais baixo Tô achando esse local muito alto Ah, já sei Bem ali, ó Minha e meu desse Dou a volta ali, ó No quarteirão A gente vai ficar esperando um pouco Deixa eu fazer esse pulo aqui Pera aí Esse pulo aqui vai ser difícil Vai, 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 vai Ah 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 Ai Nossa, mano Que pulo, velho Caraca Cadê? Ele tá, velho Pra cá Deixa eu ver aqui Cadê, cadê o Dark, mano? Cadê o Dark Ah, ele tá ali Ali em cima Ali em cima Ali em cima Beleza Deixa eu subir aqui, ó Vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Pronto Boa, boa, boa Conseguimos Ó o Dark, tá aí, mano Tô aqui, tô aqui Caraca, aqui tem uns locaisinho Ó Caraca, parede Nossa, muito top Mano, esse local Sobe aqui Sobe aqui Pronto Caraca, muito top O Dark, deixa eu te falar Mano, eu tava precisando A gente ver algum local Pra gente fazer um parkour Aqui dentro da cidade Saca, mano Mas eu não tenho nenhum local Assim, cara Tu tem algum local Assim, assim, que tu viu Que dá pra gente Pular e tal Fazer algumas parada nova O que que tu aconselheir Tem um prédio Tem um prédio Em construção, mano Só que lá Não sei se é a área restrita Se pode entrar lá Não sei não Dá pra gente lá ver Em construção, velho Tu acha uma boa isso aí Ah, eu acho É muito top, cara Não Não sei se é que vamos perder, não Vamos fazer o seguinte Vamos lá Vamos depredecer aqui, ó Vamos ver se tem coisa pra cá Aqui ainda Ai, vambora Vambora, vambora Ixi, aqui tá alto, mano Nossa, aqui não tá boa, não Ixi Quase que eu caio Quase que eu caio Tá caindo, velho Mano do céu Vamos voltar aqui, Dark Tem escada aqui, mano Vamos voltar pra cá Que aqui tá muito alto Esse bagulho aqui, ó Vamos, vamos, vamos Deixa eu tentar fazer Negócio aqui, Dark Quer ver? Quer ver? Ai, ai, ai Ixi, cadê o ataque? Eu caio aqui, Moreca Cadê ele, velho? Peraí, cadê ele? Aqui embaixo, Moreca Aqui no cima desse prédio aqui, ó Peraí, deixa eu ver aqui Cadê ele que eu não tô vendo ele Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Ó, te liga aí Olha esse pulo que eu vou tentar fazer, mano Fica de olho aí, ó Vai, faz aí, faz aí, vai Tu vem, vem Ai, te liga, te liga, te liga Caraca, isso aí vai dar Eita, bobo Caraca, velho Que pulo, mano Que pulo, ô Dark Vai pulando Eita, Dark Caraca, ô Dark Tá bem aí, mano? Ai Eu só machuquei um pouquinho aqui, mano Vou descer aqui Vou descer aqui, peraí Vou descer aqui, ó Descer aqui, descer aqui Vambora, descer aqui, ó Aqui embaixo dá pra pular Só pular, só pular aqui Vem aqui, ó Vem aqui, ó Aqui atrás, aqui atrás, Dark Ah, dá pra pular aqui, ó É, dá sim Vambora, vem aqui Vambora, vem aqui Vambora, vem aqui Dá pra colocar uma cama aqui, hein Um quartinho? Onde é que tava esse quartinho, hein? Aqui, aqui, ó Dá pra colocar uma cama aqui Dormir aqui, ó Ah, tu é doido, ó Aqui não cabe nem uma cama, louco Vambora, vamos pra cá Vamos lá ver, mano Esse negócio que tu falou Que tinha aí Esse, como é o nome? Que tu disse? Um prédio em construção Esse prédio em construção Vamos lá dar uma olhada Nesse bagulho aí, mano Que agora eu fiquei curioso Bora lá Você quer ir dirigindo? Não, não Pode ir dirigindo mesmo, mano Pode ir rumar lá Pode ir pra essa construção aí Beleza? Quando chegar lá Caraca, velho Esse carrão aqui é muito top, viu, Darks? Eu tinha visto uma série aqui Mano, peraí Deixa eu ver aqui Mano, eu tinha visto Eu tava vendo uma série, mano Na internet Que se chama A Vida de Jovem Não sei se você já ouviu falar, mano Hum Cara, esse carro aqui É igualzinho do corredor lá, mano O corredor meu favorito O tal de TJ, mano É igualzinho Só que é diferente, né? Esse teu carro aqui é bem mais Nossa, eu já ouvi falar Mas o dele é prata Tipo, ele tinha um desse aqui prata Só que esse aqui é dourado E outra coisa, né, mano O cara é mito na corrida E aí, o Darks, mano Deixa eu te falar Hum, fala aí Conseguiu estacionar o carro lá, mano? Nossa, estacionei, mano Mas eu tô com medo que roube o meu carro, velho Isso é louco Não, foi o seguinte Acho que é aqui, ó Vem por aqui, ó É esse aqui que tá... Caraca, esse pé aqui é grande, o Darks Vicky, vicky, vicky Não entrei não, não entrei não Vicky, 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 vicky Ah, por aí assim não dá não, mano Porque aí deve ter segurança, velho Vem por aqui, ó É, ó Bora, agora, vai Nossa, deve ter muita gente ali dentro Muita gente ali dentro Muita gente ali dentro Saiu alguma coisa ali. Ai 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 ai, quase que eu caio aqui a puta Ave meu Deus here �vio tem que chegar aqui o impacting ali oh em cima lá em Esse aqui vai pro aqui, tem uma rampa aqui Nossa, aqui um elevador, tem um elevador? Tem, mas eu acho que não funciona não, será que tem como ativar ou alguma coisa assim? Será que ele tá ativado não esse elevador? Não, não sei mano, aqui é muito... Ai ai! Moreca, não dá pra descer aqui não. Eita! Cuidado, é muito alto velho. Tem como pular aqui, peraí, peraí, peraí. Cadê, cadê, cadê? Vai, vai, vai. Boa, cuidado, cuidado. Boa, boa. Caraca, que loucura, Dax, a gente veio aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Nossa, que loucura. Toma cuidado, hein. Caraca, esse loucura. Peraí, peraí, peraí. Que não? A gente tem que encontrar um jeito de subir lá em cima e ir lá pra cima, Dax. Moreca, tem umas escadas aqui, mano. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Caraca, aqui tá roça, viu? Esse negócio aqui. É muito difícil, mano. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Vamos lá. Sobe. Caraca, isso aqui é muito alto, maluco. Já pode ser aqui. Vai, 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 vai. Vai, logo. Ae, boa. Subi aqui, subi aqui, Dax. Vem, 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 vem. Caraca, mano, isso aqui é muito alto. Cadê tu, Dax? Eu tô aqui embaixo ainda. Ah, tô vendo aqui, ó. Tô vendo ali, ó. Vai, sobe. Vem subindo aí, mano. Tô indo. Tô de boa aqui. Caraca, Dux, isso aqui é muito alto. Já pode subir, né, pô. Aqui uma queda aqui é mortal, velho. Cuidado, isso aqui não é aqueles prédios que a gente vai ficar. Não, velho, isso aqui é outra coisa. Olha aí, ó. Nossa senhora, isso aqui tá muito alto. Eu vou logo subindo aqui. De uma vez isso aqui, ó. Esse prédio aqui, se você... Se a gente for preso, a gente é preso, mano. Cuidado. A gente é preso, esse aqui, mano. Além de a gente ser preso aqui, a polícia passar a levar a gente, mano. A gente tem que ter cuidado com essa altura aqui, velho. Sim, mano. Isso é louco. Caraca, mano. Isso aqui tá muito alto, velho. Isso aqui tá muito alto, maluco. Tá muito alto, mano. Ai, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Caraca, isso aqui não tem fim, não, velho. Ainda bem que a gente comprou esse bluetooth aqui pra ficar conversando. É, mano. Tá bem melhor. Igual a bluetooth aí, mano? Sim, liguei. Bem melhor. Ficar gritando aqui, a gente é pego rapidão. Caraca, Dax, isso aqui é muito alto, velho. Tô até com medo de olhar pra baixo, mano. Meu Deus, velho. Caraca, mano. Aqui tem que ser devagar, velho. Tem que ser devagar, Dax. Vai, vai ainda aí, mano. Vai ainda aí, mano. Cuidado, mano. Cuidado. Vai, vai, vai. Vai na manha, vai na manha, Dax. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ui, passei. Minha vez aqui. Lá vai, lá vai, velho. Agora eu nunca vou embora. Cuidado, velho. Se cê cair, cê morre, moleque. Na manha, na manha, na manha, na manha, na manha. Meu Deus do céu, tá muito alto, velho. Tô com medo de olhar pra baixo. Ai, 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 ai. Ai, caraca, eu consegui, velho. Boa, moleque. Mano do céu, isso aqui tá muito alto, Dax. Olha isso aqui, velho. Olha a altura disso aqui, mano. Ai, muito top, velho. Olha isso, velho. Caraca. Deixa eu subir aqui, ó. Pera aí, vamos subir aqui, ó. Mano, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui não vai, não, velho. Eu acho que tem sim aqui, ó. Tem gente que sobe aqui. É. Não tem como não, mano. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Caraca, velho. Olha essa área aqui todinha aqui, ó. Nossa senhora, meu Deus do céu, velho. Tô vendo, mano. Caraca, velho, mano. Vem aqui, desce aqui pra mim. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu tô aqui já. Caraca, que caiu isso tudo, mano. Fica aí, velho. Eu segurei ali em cima. Não deu nada. Vem aqui, ó. Te liga aqui, ó. Te liga aqui, ó. Mano do céu. Isso aqui tá muito alto, velho. Nossa, mano. Olha aqui, velho. Nossa, mano. Meu Deus do céu, velho. Olha aqui, velho. Meu Deus do céu, velho. Que prédio, mano. Que toque, mano. Ó, o próximo que a gente vai subir vai ser aquele ali grandão ali, velho. Que tal. Ai, sim, mano. Caraca, velho. Vem. Moleca, tive uma estreia, mano. Falei, falei. Eu trouxe aqui um negócio aqui muito top, velho. Mostra aí. Só que... Só que eu deixei lá embaixo. Então tu não trouxe, doido? Meu Deus. Trouxe sim, tá lá embaixo, mas dá pra gente pegar. Vamo, vamo, vamo por aqui, ó. Vamo voltar por aqui, ó. Vamo voltar por aqui, ó. Vamo voltar por aqui, mano. Senão... É, a gente tem que descer, porque vai ser muito top. Que eu vou... Vamo descer por aqui, vamo descer por aqui, ó. Caralho, velho. Caraca, caraca. Aqui tá de boa, mano. Aqui tá de boa. Nossa, mano. Pronto. Já deu aqui. Ai, vai, 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 vai. Ai, caraca. Não, velho. Não, meu Deus do céu. Não, 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 não. Não, não, não.